O senhor acha que se uma esposa chegar para o marido e não tiver mais molhada, ela tem o direito de ir embora? O senhor acha que ela tem o direito de ir embora? Como que é se não tiver o direito? Se uma esposa chegar para o... Essa situação que eu perguntei ontem, anteontem, tanto o Ricardo Ventura quanto o Igor disseram que a mulher, se não ficar mais molhada, tem direito de ir embora. Uma esposa, uma pessoa que reconheça o casamento bíblico, ela pode dizer para o marido, não tenho mais interesse em lidar nem em sua mulher, você não está ganhando dinheiro o suficiente para eu ter admiração, não fico mais molhada quando ouço a sua voz, eu vou embora, quero meu dinheiro. Primeiro, no casamento bíblico, pode dizer isso? Não. Eu fui em dois programas, ontem, anteontem, e fiz a mesma pergunta que eu vou fazer ao senhor agora, certo? Inclusive, um dos caras já recebeu N vezes o que você mencionou aqui, como é o nome do historiador, que você mencionou do escrito do Mar Morto, Rodrigo Silva, como é o nome daquele cara, Ricardo Ventura. Eu perguntei ao Ricardo Ventura, teve um amigo meu que colocou a maior parte da herança e da renda dele na mulher durante sete anos, para ela virar juíza, a mãe da filha dele, a esposa dele, casada na igreja e no documento, ela disse, você não cresceu e eu cresci, eu esperava mais de você, agora eu não fico mais molhada quando ouço a sua voz, vem da nossa casa que eu vou embora com a nossa filha para onde eu vou morar. Ela tem direito de fazer isso? O que o Ricardo Ventura me respondeu? Tem. O que o Igor me respondeu? Tem. Agora o Igor acha que você tem o direito de repudiar sem motivo a sua mulher ou seu marido, e você não pode repudiar seu pai ou sua mãe, que ele acha que os filhos dele têm a obrigação de sustentar ele. A obrigação dele com a mulher é muito maior do que o filho com o pai, porque você escolheu a mulher, você não escolheu seu pai e sua mãe, não é isso? A história de Jesus começa e termina com a adoção. As relações de paternidade e maternidade, eu tenho mãe afetiva, eu tenho uma pessoa que eu amo como mãe, eu tinha um pai afetivo que morreu, que eu amava como pai. Tem pessoas ali, tem um irmão meu afetivo ali, que eu amo como se fosse meu irmão de carne, não é isso? Se ele morrer eu crio os filhos dele, se ele morrer eu vou dar assistência aos pais dele como se fossem meus pais. Inclusive João foi ordenado a fazer isso por Jesus, não é isso? Agora essa mulher é sua mãe e esse homem é seu filho, não é isso? Agora mulher, você foi obrigado a casar com a mulher, você escolheu, é sua carne, você é comandado de tratar, não é isso? Mas não está escrito honrar pai e mãe? Tem. Honrar, por exemplo, pode ser se afastar, não é isso? Dependendo do que aconteça. E quem é o pai? José era pai de Jesus? Não. A genealogia de José está como pai de Jesus. A genealogia de José está na Bíblia ou não está? Ele não é pai genético, mas ele é pai de Jesus. E João é filho de Maria? Da mesma forma, por adoção. Jesus ordenou, agora essa mulher é sua mãe. Ele é filho de Maria? Agora sim. Paternidade por DNA é um absurdo, isso tem que deixar de existir. A paternidade tem que ser por presunção, se o cara for casado e tal, e a mulher engravidar, porque se presunha que foi ele, se ele não reclamar, ou por reconhecimento. Esse tal de paternidade por DNA é outra coisa que determina a destruição das famílias, porque estimula o golpe da barriga e a putaria, e roubo de camisinha, inclusive, como está agora bombando esse negócio, Jack Joy que tinha na novela, agora inclusive roubo de camisinha, roubo de sêmen, né? Ué, que história que é essa? Não estou sabendo. Jack Joy na novela, 20 anos atrás, que a novela da Globo ensinou a roubar a camisinha e engravidar. Boris Becker, você não sabe quem é Boris Becker? Um grande tenista aí. É isso, pois é. A mulher fez um... Como é que eu vou dizer isso de maneira respeitosa? Uma felação, não é isso? Eu juro, você vê que eu estou mantendo um nível, professor. Eu estou respeitando a presença dos senhores, está vendo ou não? Felação pode, não é isso ou não? Hein? O quê? Hein? Não estou mantendo o padrão ou não? E se injetou e engravidou do cara no aeroporto, não aconteceu isso? É. Teve um cara, inclusive, recentemente, que na hora de não ter como jogar na privada, meteu uma pimenta, a mulher foi para o hospital, queria processar o cara, ela meteu a pimenta para não roubar a camisinha, jogou no lixo, ela pegou e meteu, não é isso? Não teve isso recentemente? O quê? O jogador de futebol, acho que tem que estar jogando na câmera. É, vai ter um dispositivo para conservar, né? É, igual aquele negócio para picar papel, né? Vai ter para picar... O senhor conhece algum direito legal que o homem tenha? Tem algum benefício legal de ser homem nesse país? Está cada vez mais difícil. Zero? Nenhum benefício legal? Não, tem um só que é ridículo, que é poder andar sem camisa na rua, mas é ridículo. A mulher também pode andar sem camisa. Rapaz, lá em Salvador, no carnaval, meu irmão, os que você vê lá... Pois é, e se a mulher disser só homem? É? E se ela não pode dizer só homem? É, então... Eu não me sinto mulher. Não tem mais nenhuma legalidade. Mas o resumo disso é que o processo é destruir a família, então. O Estado... O grande problema do século XX, segundo o principal livro do professor Olavo de Carvalho, O Jardim das Aflições, é o crescimento exponencial do Estado. Não apenas financeiro, as coisas baratas na vida você paga em dinheiro, né? As coisas caras na vida são honra, amor, a sua salvação espiritual, sua família, né? Quanto de dinheiro o senhor aceita agora pela vida de sua filha? Nenhum. Tem coisas que não tem preço. É puta, é prostituta, é vagabundo e ladrão que você compra com dinheiro, não é isso? É mentira o que eu estou dizendo? Não é isso? É prostituta que você paga? Você paga com dinheiro o que você deve à sua esposa, à sua filha, à sua mãe? Não. Não. As coisas baratas na vida são pagas com moeda e dinheiro. As coisas caras na vida são pagas com tempo de vida, honra, amor e sua salvação espiritual, não é isso? Com sua gratidão, com sua honra. Honra quem tem honra, né? Quando eu digo minha honra, eu estou dizendo que meus valores são opostos da Constituição, que diz que o fundamento e o limite da propriedade e do direito do sistema legal é a dignidade, que é um valor oposto à honra, não é isso? Qual foi a pergunta que o senhor fez? Família. Sim, o que tem? Está sendo... O projeto é acabar com a família. O crescimento exponencial do Estado depende da destruição da família. Quanto mais estruturada, sólida e numerosa for sua família, menos você depende do Estado. A mulher sempre vai ter um protetor e provedor. Se ela for concursada, vai ser o Estado. Não vai ser o marido dela. Os outdoors na Bahia é, se seu marido lhe gritou, chame a polícia, não é isso? Você vai ter tudo o que ele podia te dar e mais, né? E ainda a liberdade de dar para quem quiser, não é? O Stalin falava que o verdadeiro... Não é isso? Vai tomar o patrimônio dele, a liberdade dele e quem vai lhe proteger sou eu, não é isso? Há 20 anos, há 10, quando eu era menino, se a mulher desse uma queixa de estupro na delegacia e não procurasse o pai dela, ou era mentira, porque ela não queria justiça, ou ela não respeitava o pai como homem, não é isso? Entendi. Sim. Entendi. É. O Stalin falava que o verdadeiro bolchevique não pode ter família. Pois é. Aí o cara fica à mercê da ideologia, né? É, ele pertence ao Estado, exatamente. Todas as experiências coletivistas faziam... Inclusive, o professor Olavo, essa é uma das grandes contribuições dele, ele te demonstra, inclusive, amplamente no livro Bitcoin Red Pill, grátis na plataforma, minhaonra.net, que nunca houve, nunca houve civilizações com escravidão sistemática, sem ordem obrigatória. Se você sabe quem é seu pai e sua mãe, se você sabe quem é seu tio e seu primo, tem pessoas que vão ter que matar você para castrar e fazer como escravo sexual, não é isso? Se alguém for tocar em seus filhos, você vai ter que me matar, não é isso? E na hora que o cara tem, sim, 10 filhos e 40 primos, que são pessoas que vão segurar dele, meu irmão, você não consegue mais escravizar o cara, né? Para nos tornar escravos, para tirar da gente, não apenas o dinheiro. Eu não tenho problema nenhum em pagar Patek Felipe, como é o nome do relógio lá do filho do Missão Dada, a opção cumprida, que estava com 50 milhões de roupa e tal, não tem problema nenhum. Eu prefiro pagar Patek Felipe e Rolex para toda a família de Bolsonaro, todos os filhos e netos de Lula e de Bolsonaro e todos esses caras, do que esses caras imporem porcaria de negócio de desonra, de kit gay para meus filhos na escola. O que você prefere? Perder a honra de sua filha e de seu filho ou ficar dando dinheiro? As coisas mais baratas na vida são pagas em dinheiro. A nossa guerra espiritual, a guerra interna é dentro de cada um de nós. Mas existe um aspecto dessa guerra externa, que é da liberdade contra o totalitarismo. Os estados, eles são do inimigo. O inimigo ofereceu a Jesus no deserto os principados e as protestades, que são os governos, não é isso? Ele disse que não era? Era. Ele disse que não era dele? Era dele. Não, o Jesus disse, não é seu? É seu, é do inimigo, né? Ele disse, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele oferecesse uma coisa que era do pai, e dizia, não, isso é do meu pai, não é isso? Verdade. O senhor já assistiu aquele Nefarius? Assisti. Inclusive, o cara fala isso nesse momento, aí o médico diz assim, mas o carpinteiro não aceitou. Você lembra o que ele disse? Mas você não é o carpinteiro, né? Hein? Nenhum poder ele seria dado se não tivesse vindo de baixo, não é isso? Eu assisti, mandei pra ele e falei, Renato, vai gostar desse filme? Rapaz, essa comunidade, como é natural, como é? Ordem natural. Rapaz, ordem natural, muito conteúdo de qualidade, não é, professor? Rapaz, isso não é, Fari, eu assisti muitas vezes. É isso que o Bitcoin restaura. Tem um texto, inclusive, do Missé Apopesco, que ele diz que é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo. Porque o Bitcoin, ele restaura a propriedade. Quando perguntaram a Jesus, você veio revogar a lei? O que é que ele falou? Vim cumprir a lei, né? Cumprir a lei e até o fim dos dias não será modificado um tio nem uma vírgula da lei. O ideal desde o início era nunca haver divórcio, mas os seus corações não estavam prontos pra ouvir. Como os corações das maioria das pessoas estão prontas pra ouvir que a repudiada sem culpa não tem direito a recomeçar? Difícil, hein? Os padrastos passam menos de 2% do tempo com as crianças e é mais de 60% dos abusos sexuais, não é isso? Isso é um fato ou não? É essa a consequência da repudiada, mesmo sem culpa, recomeçar, não é isso? Não existe dessensibilização? Microquimerismo pode não existir fisicamente, mas tem psicologicamente, não é isso? O senhor acha que se uma esposa chegar pro marido e não tiver mais molhada, ela tem o direito de ir embora? O senhor acha que ela tem o direito de ir embora? Como que é se não tiver o direito? Se uma esposa chegar pro... A mulher... Essa situação que eu perguntei ontem, anteontem, tanto o Ricardo Ventura quanto o Igor disseram que a mulher, se não ficar mais molhada, tem direito de ir embora. Uma esposa, uma pessoa que reconheça o casamento bíblico, ela pode dizer pro marido, não tenho mais interesse em lidar nem com a sua mulher, você não está ganhando dinheiro o suficiente pra eu ter admiração, não fico mais molhada quando ouço a sua voz, eu vou embora, quero meu dinheiro. No casamento bíblico, pode dizer isso? Não. Você viu que no BBB a mulher se separou sem o cara ser citado? Ele nem sequer pode se manifestar num processo, você já tava separado, não é isso? Hein? Eu nem assisto essa porcaria. Não, mas o problema não é o BBB, é a situação jurídica imposta por esse sistema legal. Esse casamento do governo é satânico. Esse casamento do governo não é o casamento da Bíblia, não é isso? É mentira o que eu tô dizendo? É verdade. Inclusive, eu tô falando de um cara, Ricardo Ventura, é um intelectual, um autor de livros, o cara escreveu mais livros do que eu, um cara que reconhece Jesus como seu senhor salvador, não é isso? E tem contato com caras como o comando dele? O que você falou do Mar Morto? Com o Rodrigo Silva, bicho. Ele acha que a mulher tem direito de levantar e ir embora. Não é só o comando dele, o Igor, que diz que é uma merda a gente ter levado Jesus aos índios e aos indianos e aos japoneses, não é isso? Em nome da liberdade e da independência, eu faço tudo o que eu quero, né? Faço o que tu queres? É. Hoje é assim que fala. Essa é a regra do diabo, não é isso? É. Não, não tô mais contente, tô indo embora, acabou tudo, isso aqui é meu e vai. Aí os valores e princípios não existem mais, né? Se você pode repudiar sua esposa que você escolheu, que é a sua carne, ela é uma carne só com você, por que você não pode repudiar seus pais porque você não tiver mais vontade? É. Aí ele vai dizer, não, honrar pai e mãe é apenas não praticar os atos de indignidade, eu não vou comer a mulher dele, não vou bater nele, eu apenas vou embora, não é isso? Sempre fazer entrevista com ele é esse momento de reflexão, né? Acho que vocês estão percebendo aí, ele consegue ali fazer você pensar um pouco.